Está acabando o prazo para os contribuintes paraisenses pagarem o imposto sob propriedade predial e territorial urbana, o IPTU. O último prazo para pagar a cota única com desconto de 3% se encerra na segunda-feira, dia 16. Nós temos agora essa última oportunidade para o contribuinte estar fazendo a quitação do seu imposto, caso ainda não tenha feito, com a possibilidade do desconto no próximo dia 15 de abril. Lembrando que como o dia 15 é no domingo, ele poderá efetuar esse pagamento até na segunda-feira, dia 16. Lembrando que após essa data, a possibilidade de pagamento se restringe à forma parcelada. Neste ano, a Prefeitura de São Sebastião do Paraíso espera arrecadar 65% do valor lançado. Até o início de abril, já foram recebidos mais de R$ 2,7 milhões. A meta é ultrapassar a casa dos R$ 3 milhões. Nós devemos fechar o mês de abril com 65% de adimplência, esperando chegar até o final do ano, com 80% do total lançado arrecadado. Lembrando que nós temos percebido anualmente um crescimento na ordem de 1% a 1,5% em relação à adimplência. Em caso de pagamento em atraso ou de não pagamento da obrigação tributária, o contribuinte estará sujeito a pagar encargos como multa, juros e atualização monetária por atraso no pagamento. Então, para evitar esses transtornos, o gerente de arrecadação da Prefeitura orienta o pagamento em dia do imposto e reforça a data do vencimento do IPTU. Caso ele não venha que estar dentro do exercício corrente, esses valores são inscritos em dívida ativa municipal, acrescidos de toda mora, de juros, de multa e atualização. E caso esse débito amanhã não venha a ser negociado, pago administrativamente, por força da legislação, principalmente a lei de responsabilidade fiscal, ele é enviado para a execução fiscal. Então, é importante, o contribuinte que ainda não fez o pagamento, não perder essa data, porque após essa data, a possibilidade de pagamento de quitação do IPTU 2012, ele vai se restringir ao pagamento da forma parcelada e sem desconto.